Beleza, eu sou o Hockenbach e nos últimos oito anos eu criei mais de 30 infoprodutos em todas as plataformas e já testei tudo que você pode imaginar. Eu estou aqui para ajudar você que tem desejo nesse momento de criar o seu próprio infoproduto e transformar o seu conhecimento em um negócio que vai aí gerar para você uma renda de pelo menos 10 mil reais por mês. E nesse vídeo eu vou falar algo que a maioria das pessoas esquece, simplesmente não acha que é preciso. Acha que simplesmente é criar o infoproduto, gravar as aulas, o treinamento, escrever um ebook e por aí vai e colocar em alguma das plataformas tipo Hotmart, Eduzz, Monetize, PerfectPay e por aí vai e acha que vai vender. E acredite, não é assim, não vai vender. O simples fato de você cadastrar em uma plataforma que você vai ter uma área de membros, um sistema de pagamento, afiliados e por aí vai, não é o que garante que você realmente vai gerar vendas. E o que então você precisa se preocupar para realmente conseguir gerar resultados com o seu infoproduto e transformar em um negócio que vai te dar liberdade financeira, liberdade geográfica e principalmente liberdade de tempo, de trabalhar de onde, quando e como você quiser. Principalmente dois pilares, tá? O pilar número um de estratégia de vendas, você ter uma cópia muito poderosa, você ter uma carta de vendas que realmente vai convencer a pessoa do outro lado a comprar de você. Você usar uma estratégia que seja altamente persuasiva e que convença as pessoas de comprar de você. E número dois, você gerar tráfego para essa oferta. Não adianta você ter a melhor oferta do mundo e ninguém conhecer a sua oferta. E também não adianta você ser o maior experto do mundo em anúncios, Facebook, Taboola, Outbrain, Google, YouTube e por aí vai. E no final das contas, ninguém compra porque a oferta está fraca. Então você precisa ter um equilíbrio muito bom de três pilares. O pilar do produto, que eu nem vou cogitar e nem vou falar nesse vídeo, porque eu acredito que se você está se propondo a criar o seu próprio infoproduto, você vai criar algo que realmente cause uma transformação na vida das outras pessoas. Então nem vou entrar nesse pilar, mas o pilar número um, você tem um excelente produto. O pilar número dois, uma excelente estratégia de vendas que vai realmente convencer as pessoas a comprar de você. E o pilar número três, você saber gerar tráfego e atrair essas pessoas para dentro da sua estratégia de vendas, que apresenta o seu produto, que gera desejo e que faz as pessoas tomarem a ação de comprar o seu produto. Esse vídeo é um vídeo da minha série que eu estou começando nesse momento para ajudar você que deseja criar o seu próprio infoproduto. Meu objetivo com essa série de vídeos é ajudar você tirando as suas dúvidas. Então se você está assistindo esse vídeo agora, qual é a tua dúvida? Qual é a tua dificuldade? O que você passa nesse momento de mais dificuldade para conseguir realmente transformar o seu conhecimento e um negócio na internet que vai te gerar pelo menos R$10.000 por mês? Qual é a dificuldade? Comenta para mim abaixo desse vídeo. Deixe um comentário aqui, porque eu quero responder as suas dúvidas, as suas dificuldades nos próximos vídeos. Se você gostou, indiferente de onde você esteja vendo, se você está vendo no Instagram, me segue no Instagram. Se você está vendo no YouTube, vai lá e se inscreve no meu canal no YouTube e compartilha esse vídeo com alguém que acha que para criar um infoproduto e realmente ter resultado é só criar o produto e cadastrar na Hotmart. Isso não vai dar certo. Não é assim que as coisas funcionam. A Hotmart, Monetize, Eduz e outras plataformas nada mais são do que a estrutura que você pode utilizar. Eu, por exemplo, utilizo outra estrutura, uma estrutura própria, mas você pode utilizar essas estruturas se você está começando agora, mas essa estrutura não garante resultado. É só a estrutura, é só o cimento e o tijolo do seu negócio. O que vai realmente gerar resultado é o tráfego, é a estratégia de vendas poderosa e, claro, ter um produto maravilhoso. Então compartilha com quem está criando o produto digital, com quem está criando o seu infoproduto, se inscreve onde você está me acompanhando e deixa a sua dúvida. Eu vou particularmente tirar as suas dúvidas e ajudar você com as suas dificuldades nos próximos vídeos dessa série. Deixe a sua dúvida agora e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço!